Agora o Futsal, a equipa de trepos do Eito, Paulo, sagrou-se ontem bicampeão da 16ª edição da Copa Futsal Porto Novo, ao vencer placa por 3 a 2 na grande final que teve lugar no Recinto 5 de Julho na cidade do Porto Novo. O Recinto 5 de Julho, como já vem sendo hábito nas grandes finais da Copa Futsal, esteve cheio para receber as duas equipas finalistas da competição, que teve a duração de cerca de um mês envolvendo 20 equipas dos três concelhos de Santo Antão. Trepos, vencedor da edição 2021, revalidou o título de campeão ao derrotar a sua congênera placa por 3 a 2, num jogo bem disputado. A equipa que viajou do Eito marcou logo aos 3 minutos da primeira parte por intermédio de Caicedo. Tic-Toc fez o 2 a 0 logo a seguir. A placa reduziu para 1 a 2 ainda antes do intervalo por intermédio de Ailton. MAMA aumentou para 3 a 1 no retardo da segunda parte. Apesar do desgaste físico de alguns jogadores do conjunto placa que chegaram na noite do jogo, depois de terem participado num torneio de futebol em São Vicente, a equipa deu luta e conseguiu reduzir para 2 a 3 já nos segundos finais com golo de Elvis. Vitória do Trepos, bicampeão da Copa Futsal. No final foram entregues troféus e medalhas para melhor treinador da Copa Éder Tavares do Trepos, MVP da final Ronaldo ou Tic-Toc do Trepos, jogador revelação Jailson Fortes, equipa menos batida Lajed, melhor marcador Elvis de placa, melhor jogador da Copa Edge do Trepos e equipa fair play filanovense da Ribeira das Patas. O treinador Pulitia e Caicedo, um dos jogadores, mostraram-se satisfeitos com a consagração. Estas e outras reações vamos conferir agora. Foi com sorte de ganho, mas nós ganhamos ganhos. Nós não ganhamos para o final, é batibuta mesmo, para o final é 50-50, mas nós ganhamos 200%. Para o treinador, para o treinador, para o treinador, minha mãe é a equipe, morre no treinador, está tornando a level, se não fez, eu me dá parabéns ao jogador, e nós tudo de equipe, e o ciclado do zinho no hotel. É claro, não luta até fim, não vai dizer bom face do grupo, não crie, chegar na final, quero nosso objetivo, não chegar, não consegui, agora levantar a cabeça, ver o próximo ano mais forte ainda. Primeiramente, me queria dar parabéns à equipe de treinador, que foi um justo vencedor, mas ninguém sabe, ninguém sabe o que os moços fazer, ninguém sabe o que os moços fazer, quero estar aí hoje, quero participar nesse final. Para mim, para mim, nós é grandes campeões de Copa Futsal 2022. 2022, ninguém sabe o que não passar no fase do grupo, não, não tive um bom bocadinho de jogar, que se jogador, que um bom bocadinho de jogador, andava a poder jogar, que se o clube andava a deixar de jogar, o mano, a cérebro, ninguém sabe o que, não tem passado, desculpa, começar, até agora. É um balanço extremamente positivo. Aliás, hoje, não há mais uma grande festa de Futsal, e, ficar mais uma vez por o voto, que Futsal, neste ser dado, uma atenção especial. Felizmente, a nível nacional, já não estou com consciência disso, agora, nós, não acreditar que, quem de direito também, deve pegar nele. Fim de linha nesta edição do Tribuna Vibre, já sabe que estamos de volta de hoje, há oito dias, espera mais desporto nacional, aqui na televisão de Cabo Verde. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri